Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o coronavírus. Nos últimos meses, surgiu um vírus novo. Não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise. O único, no meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Como Presidente da República, eu tenho que tomar uma posição. Ou a favor. Se bem que o movimento não é meu, não é tão espontâneo e popular. Uma das ideias é adiar. É suspender, adiar. Daqui a um mês, dois meses, se faz. Agora foi dado um tremendo recado para o Pará. O povo resolveu ir às ruas. E eu resolvi ver o que estava acontecendo aqui na Esplanada. Passei de carro, não parei e depois fui para a presidência da República. Ali de dentro da presidência, o povo se aglomerou na frente. Eu fui conversar com o povo. Se afundar a economia, acaba qualquer governo. Acaba o meu governo. É uma luta de poder. Já tivemos problemas mais graves no passado, que não teve essa comoção toda, ou repercussão toda, por parte da mídia brasileira. É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Próxima pergunta. Agora, Itália é uma cidade, é um país parecido com o bairro de Copacabana, onde cada apartamento tem um velhinho ou um casal de velhinhos. Então, são muito mais sensíveis. Morre mais gente. Não pode ter histeria. É só isso, é isso que eu sempre preguei. Estou tentando chegar muito perto aí, porque vai sair mais um exame meu. E se der positivo, vai me chamar de consequência. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Se o médico ou a Ministra de Saúde me recomendar um novo exame, eu faria. Caso contrário, me comportaria como qualquer um de vocês aqui presentes. Certo governadores, por criticar de novo, né? Ele está tomando medidas extremas, que não competem a eles. Fechar aeroportos, fechar rodovias. Não competem a eles. Estou bem, pô. Estou bem. De dois testes. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Alberto Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. Espero que eu não queira me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de empregados na minha pessoa. Digo mais, brevemente, né? O povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Não interfira no trabalho do Luiz Mandetta, nosso ministro da Saúde, tá? Vem uma pergunta aqui. A popularidade do Mandetta é melhor do que a minha. Faz favas, pô. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. Todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa. Vai mudar então a orientação do ministério? A orientação vai ser o vertical, daqui para frente. Quem está a ação, o risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso? Mostra, mostra aqui. Está mostrando a defesa lá? Olha lá. Atenção, povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu estou errado e você tem que ficar em casa. Eu pergunto. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Você não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha. Está certo? E não acontece nada com ele. Eu tenho um remédio lá de toxicorontina. Está dando certo em qualquer lugar. Está certo. Está certo. O estudo francês chegou para mim agora. Pegou para o médico. Chegou agora. Não é apenas a questão de vida. É a questão da economia também. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada. Apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. Como as outras autoridades que me criticam. Vai lá começar um pouco. A justificativa. Eu não vou que eu posso pegar. Está com medinho de pegar a vida. Sempre afirmei que tínhamos dois problemas a resolver. O vírus e o desemprego. Que deveriam ser tratados simultaneamente. Receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. De modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e atriz. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Mas está chegando e batendo forte o desemprego. Então, essa briga de começar a abrir para o comércio é um risco que ocorra. Porque se agravar, vem para o meu colo. Nós não queremos negociar nada. Vem para o seu. Nós queremos reação pelo Brasil. Cheio da velha política. Agora, agora, a Brasil. Vista! 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 A mesma manchete. Combinados. Não queremos negociar. Vírgula. E depois não falar nada que eu falei. Tentando levar a opinião pública para um lado que eu quero retrocesso. O pessoal, geralmente, conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu já sou o presidente da república. Eu sou realmente A Constituição Este Supremo Não sei se essa conversa fechada Aqui não tem fechada, dá licença aí Aqui é democracia Aqui é respeito à Constituição brasileira E aqui a minha casa e a tua casa Então peço por favor que não se fale isso aqui Supremo aberto Transparente, Congresso aberto Transparente Eu espero que essa seja a última semana Dessa 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 quarentena Dessa maneira de combater o vírus Todo mundo em casa Ah cara, quem fala de eu, eu não sou corveiro Não sou corveiro O que é? O que é isso? Lamento, quer que faça o que? Eu sou Messias, mas não faço milagre Alguém está ao vivo aí para casa? Todo mundo Meu Brasil, aquele abraço Eu lamento a situação que nós atravessamos com o vírus Nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos Que a grande parte eram pessoas idosas Mas é a vida Amanhã eu vou eu Ele tomou todas as medidas que decidiu O Supremo decidiu Que quem decide essas questões São governador de prefeição Então cobre deles Ele tem que responder Vocês não vão botar no meu colo Essa conta Teremos a independência Verdadeira dos três poderes Não apenas Uma letra da Constituição Não teremos isso Chega de interferência Não vamos admitir mais interferência Acabou Nós temos o povo ao nosso lado Nós temos as forças armadas Lá para o povo Pela lei, pela ordem Pela democracia, pela liberdade O que é mais importante Temos Deus conosco Chegamos no limite Não tem mais conversa Vocês estão loucos? Eu estou tendo influência Loucos? Isso é uma patifaria É uma patifaria Folha de... Cala a boca Não te perguntei nada Folha de São Paulo Folha de São Paulo Um jornal patife e mentiroso Está saindo... Cala a boca Cala a boca Lamentavelmente Vem o vírus a ele Todo mundo está sofrendo O mundo está sofrendo Nós estamos sofrendo Com mortes aqui Mas Nós temos que enfrentar isso a ele Eu não sei se hoje Caiu O número de mortes É menor do que ontem Eu não sei ainda Mas se foi Vai ser o sexto dia Se eu não me engano Consecutivo de queda O número de mortes É sinal que o pior já passou Peça a Deus que Isso seja verdade E vamos voltar à normalidade Pessoal, obrigado a vocês aí Estou cometendo um crime Vou fazer um churrasco No sábado aqui em casa E vamos bater um papo aqui Quem sabe fazer uma ferradinha Alguns ministros Alguns servidores Mais um vírus Sinto ao lado Ok? Aqui tem uns 30 Inclusive vai ter uma vaquinha 60 reais Larga de conversar 700 pessoas confirmou Aqui 700 pessoas 701 comigo, presidente É todo mundo convidado aqui 800 pessoas no churrasco Tem mais um pessoal Da onde? Agua Linda Tem mais 900 pessoas No churrasco amanhã Só ponte uma palavra aqui Tem 1.500 convidados Quem tiver amanhã Aqui tiver 1.000 E te bota pra dentro Vamos gastar mais ou menos 3.000 pessoas No churrasco amanhã Ok? Tchau Tchau